E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Benevides trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um top 5 de mouse gamers até o valor de 100 reais. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu não tive acesso a esses mouses, então esse trabalho aqui é um fruto de muita pesquisa. Eu vi muita análise, li muitos comentários, o pessoal comprou. Eu busquei realmente os melhores mouses aí nessa faixa de preço. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu peço gentilmente para você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal se puder apoiar o meu trabalho para que eu traça cada vez mais vídeos e tenha acesso a esses produtos para poder fazer vídeos de qualidade para vocês. Então, sem enrolação, vinheta e bora para o vídeo. Então pessoal, vamos começar o nosso top 5 aqui de mouse. Vou deixar a telinha aqui do lado conforme vocês já estão acostumados. Eu vou passando as imagens de cada mouse que a gente for falando. Então a gente começa aqui no nosso quinto lugar com o mouse da Redragon. Esse mouse aí não é tão novo no mercado, ele já tem alguns anos aqui no mercado brasileiro e internacional, né? Que é o Cerberos, que ele está custando aí na faixa de R$79,00. O visual dele já é um pouco ultrapassado, sabe? Um pouco antigo, não tem tanto RGB assim, mas ele traz uma boa qualidade de mouse para essa faixa aí de preço. Ele está atualmente custando a vista R$79,00 no site da Pichal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os mouses aqui que eu for falando, tá? Ele conta com a resolução de 7200 dpi e o tempo de resposta dele é de 1 milissegundo. Então conforme vocês veem na tela a foto dele, ele realmente tem um visual assim, não tem tanta RGB, não tem tantos traços diferentes, mas ele traz uma boa qualidade. Ele tem dois botões na lateral programáveis e ele tem um botão também para trocar o modo de dpi, tá? Conforme você for programando aí. A resolução máxima dele de dpi é 7200. O que mais que ele tem aí para a gente, ó? Ele tem, você percebe que essa parte de cima dele, que é a maior parte, é em pintura soft touch e a lateral é em plástico, tá? Ele conta com um cabo também bem resistente aí. Naquele cabo baratinho, que a gente encontra os materiais aí de baixa qualidade, é um cabo mais espesso aí, mais resistente. Então eu trago ele aqui no quinto lugar, porque ele é um mouse bom para a fase de preço, mas ele já está um pouquinho ultrapassado. Então ele fica no nosso quinto lugar, beleza? A gente agora parte para o nosso quarto lugar, galera. Vamos mudar a foto da tela aí. Que é o mouse que eu escolhi da 4Track, o Pro M3 RGB. Ele atualmente está custando a vista R$ 79,90, tá? É no site da Terabyte. Ele, a resolução dele é de 4800 dpi. E o que a gente pode trazer dele aqui que eu separei para vocês? Ele conta com sete botões. O material é em plástico com acabamento emborrachado. Vamos botar uma foto para a gente dar uma olhadinha dele aqui. Eu gostei do visual dele, porque ele tem esse RGB na lateral, sabe? Ficou bem bonito. Eu gostei da pegada dele. Está nesse visual, estilo black, o símbolo da 4Track aí na parte da palma, né? Então é um teclado, é um mouse muito bonzinho, galera. Tem review dele na internet, a avaliação dele é boa. E conforme eu disse, ele está custando R$ 79,90, beleza? Então vale aí uma atenção para ele se você tiver disposto a gastar nessa faixa de preço. O visual dele já é bem mais moderno que o visual da Redrago que a gente mostrou agora há pouco, né? Tá, então a gente parte para o nosso terceiro lugar, que é o mouse da T-Dagger, ou T-Dedger, como você prefira pronunciar, que é o Recruit 2, o nosso Recrutinha, né? Ele está custando aí na faixa de R$ 63,50, tá? À vista, no site da Pichal. Esse link aqui, todos os links que eu pesquisei no dia de hoje, tá? Tanto o preço quanto a loja que está disponível em estoque. Ele conta com iluminação RGB, com 6 botões, e a durabilidade dele é de 5 milhões de clínicas, galera. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, que se você usa realmente muito, tipo, muito, muito mouse, e você quer comprar um mouse que dure muito mais anos, sabe? Que o tempo de durabilidade dele seja muito maior, você... É bom pesquisar isso, porque aí na faixa de R$ 100,00, pelo que eu vi, você encontra de 5 milhões e de 10 milhões de cliques, a vida útil. Mas se você, por exemplo, quer 20, 30, 40 milhões de cliques de vida útil, aí você vai ter que pagar bem mais caro, tá? Mas existe, existe um ponto importante para você ficar de olho aí. Esse nosso Recruit, ele conta com uma durabilidade de 5 milhões de cliques, conforme eu falei. O cabo dele é de 1.8 metros, tá? De comprimento. E o estilo de pegada dele é tanto palm quanto claw, tá? Eu vou deixar no final do vídeo os tipos de pegada de cada mouse, conforme o tamanho do mouse e o formato dele. Para quem não conhece, está por dentro muito dessa questão dos mouses, os tipos de formato, vê até o final do vídeo que eu vou deixar uma foto e uma explicação aí simples para você que está curioso em saber disso. Então você, conforme for procurar o mouse, você vê o tipo de formato dele e vê o tipo de pegada dele, vai depender do tamanho e vai depender do formato, beleza? Então, esse Recruit aí da Tedger, eu trouxe ele aqui porque eu gostei muito dele, galera. A avaliação dele é muito boa, o feedback é muito bom do pessoal. Ele conta com um bom sensor, ele tem um visual bem moderno, eu gostei muito dele. Então, por isso eu coloquei o nosso terceiro lugar. E o precinho está bem camarada, galera. Custando R$ 63,50 a vista hoje na Pichal. Estou gravando esse vídeo aqui em 27 de junho. Deve estar saindo amanhã no canal. Então a gente parte para o nosso segundo lugar agora, que é o Bizon, da TGT. Galera, a TGT é a Target, é uma marca aí que eu acho que ela não tem tanta visibilidade aí no mercado, tá? Ela traz umas opções aí de custo-benefício excelente, galera. Tipo assim, tanto na rede de teclado, na headset, na rede de mouse, tá? Então, eu estou dando uma chance ela aqui porque realmente traz produtos de excelente qualidade. E assim que eu tiver a oportunidade de receber algum produto, ou mesmo comprar da TGT, eu vou trazer aqui um unboxing review no canal, beleza? Então já, se estiver gostando do conteúdo, já vai deixando aquele like marotinho aí. E acompanha comigo aqui até o final. Galera, esse mouse da TGT, ele conta com 7 botões, tá? Ele tem 6 modos de DPI, que você pode ir programando aí. Varia de 800 até 6.400 DPI. A vida útil dele, olha que interessante aqui. Já pula do recruta, que era 5 milhões. Esse TGT Bizon, ele é de 10 milhões de cliques. Então, você percebe a diferença, a durabilidade dele vai ser algo realmente bem maior. O comprimento de cabo dele é de 1.8 metros. E eu gostei muito do visual dele. Eu vou deixar algumas fotos passando aí, para vocês darem uma analisada. Galera, a gente parte para o nosso primeiro lugar aqui. Eu trouxe outro mouse da T-Dedger, que é o Warrant Officer. Ele conta com iluminação RGB. Está custando hoje, atualmente, 82 reais à vista no site da Pichal, tá? Ele tem o DPI dele de 4.800. Não é um DPI muito alto, mas para quem joga FPS aí já está excelente, sabe? Porque o DPI muito alto, não necessariamente vai ser vantagem. Você vai ter que programar esse DPI, porque no FPS, se no FPS, o DPI estiver muito alto, você vai perder a precisão da mira, tá? Então, não necessariamente há uma correlação entre melhor desempenho em jogo e maior DPI. Ele conta com 6 botões. Eu gostei muito do visual dele, está muito bonito, galera. E a V-Note dele também é de 10 milhões de cliques. Então, eu vou deixar passando algumas imagens para vocês aí. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixe aquele like, maroto, se inscreve no canal para ajudar no meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com o amigo que está querendo comprar um mouse game aí custo-benefício, tá? E outra coisa, pessoal. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se vocês topariam que eu fizesse algumas gameplays aqui no canal. Eu tenho jogado muito Valorant, ou Valorant, conforme a gente fala aqui no Brasil, com meus amigos, sabe? A gente tem time fechado. E, cara, eu gosto muito desse jogo. Eu tenho feito o gameplay aí muito maneiro. E eu queria saber de vocês o que se topariam aí que eu trouxesse esse vídeo. Quem gostaria de jogar comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui em cima no card. No card não, escrito aqui na tela mesmo. Para você me adicionar lá, para poder jogar comigo. E me diz aí se se topariam uma gameplayzinha de Valorant. Espero que sim. Vou ficando por aqui. Abraço! Abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto